Bom dia, sexto ano. Vamos lá para a nossa aulinha de inglês de quinta-feira? Então, hoje nós vamos começar com a correção do listening, tá? Da página 10. Espero que todos tenham conseguido baixar o RA. Se não conseguiram, vão se ajeitando, vão baixar, baixem o RA, tá? Para começar a utilizar. Isso vocês já deviam estar fazendo, mas, enfim, é interessante que vocês tenham isso baixado no celular de vocês para vocês terem esses acessos, né? Isso é para vocês utilizarem. Até porque vocês têm outros acessos que vocês podem utilizar, né? Como esses QR Codes aqui, ó, que tem o símbolo de um gatezinho. Então, são joguinhos para vocês estarem acessando e estarem praticando também o conteúdo de uma forma mais lúdica, tá? Então, para quem ainda não conseguiu baixar, baixem lá, porque eu fui mandando lá no grupo, né? Uma fotinho de como ele aparece. Você baixa, é bem simples, certo? De estar lidando. Para vocês fazerem a leitura dos áudios, vocês fazem na página inicial da apostila, tá? Vocês vão fazer a leitura desse ícone aqui e aí ele vai abrir todos os áudios, tá? E daí você vai identificar. O primeiro áudio é faixa 1, a faixa 2, a faixa 3, a faixa 4. Então, ele vai vir na sequência, tá? Então, o áudio, ele não é na página do áudio que você vai abrir o áudio. É na página inicial da apostila, tá? Esses QR Codes que aparecem nas páginas, eles são games, eles são informações enciclopédicas, tá? Eles são outras atividades que daí você lê com o QR Code, tá bom? Bom, com relação ao listening da Samanta e do Richard, certo? Eles estavam conversando sobre their homes, né? About their homes. Então, qual que era a casa de cada um? Então, que informações vocês conseguiram entender, vocês conseguiram anotar sobre a casa deles? Vocês conseguiram anotar em inglês? Conseguiram anotar em português? Então, olha só. A prof fez algumas anotações aqui e você vai conferir com as suas, tá? Se você fez as suas anotações em português, mas elas estão de acordo com as informações que a prof vai passar agora, ótimo! Então, quer dizer que você conseguiu entender o listening, certo? Se às vezes você se confundiu com alguma coisa, ok, sem problema. Pelo menos você tentou, tá? Então, é isso que é o mais importante, é você ter tentado, ok? Então, olha lá. Lá na Samanta's House, ela começa dizendo que a casa dela é uma two-story house. Então, aqui o espaço é pequeno, gente. Então, era para fazer anotações mesmo, tá? Então, eu vou pôr aqui o nome dela, só para vocês saberem que eu estou fazendo anotações sobre a casa da Samanta, tá? Então, ela era uma two-story house, que é uma casa de dois andares, certo? É uma casa de dois andares. Então, quem não conseguiu entender, ela fala isso dentro do começo do alto, tá? Ela tem eight rooms. Eight rooms são oito cômodos, tá? Aí, three bedrooms. Vou até colocar um número para ter mais espaço. O que mais? Tem uma bilínea no mundo. Se vocês não conseguiram ouvir, entender todas essas informações, sem problema, vocês podem acrescentar agora, tá? Ela não tem sala de jantar na casa dela. Então, por isso que ela fala que não há sala de jantar. Que é o que? Que é o que? Dining room. Mas tem uma big kitchen. Eu sei que o espaço é pequeno, tá? Aqui no meu também não coube. E tem um big garden. Embora, é interessante, ó. Embora ela tenha um grande jardim na casa dela, front big garden, é um jardim na frente da casa, ela não tem flores nesse jardim. Não sei se vocês conseguiram escutar isso, tá? Agora, lá na casa do Richard, vou ficar aqui, lá na casa do Richard, na verdade não é uma casa, né? É um apartment, é um small apartment. Esse small apartment tem apenas 5 rooms, ou seja, 5 cômodos, dentre eles são 2 bathrooms, 1 bathroom, ela não fala de banheiro lá na casa dela, né? Mas tudo bem. Tem uma cozinha, a kitchen. Tem uma living room, que ele gosta muito, né? E há um playground, no caso, a casa dele, como é apartment, não tem jardim, né? Mas tem playground, que é aquele espaço, né? Nos prédios, que normalmente as pessoas têm para descerem, né? E dá aquela roxada, né? There is a playground, ok? Então, algumas informações aqui relacionadas a house de cada um deles, certo? Atividade 2, vocês tinham que responder, baseado nessas anotações aqui, as seguintes perguntas. Então, acho que eu vou colocar aqui nesse cantinho, né? Que vai caber. Aqui nesse cantinho. Questão 2, letra A. Olha lá. Toca o lar da Samanta. É uma casa ou um apartamento? Ou quem só colocou, it is a house, tá correto, tá? A casa é uma casa, no caso, a casa da Samanta é uma casa, não é um apartamento, tá? Letra B. Is Richard's home a house or an apartment? It is an apartment. Então, a gente ouviu, né? A gente viu que do Richard's é um apartamento, certo? Letra C. How many rooms are there in Samanta's home? Quantos cômodos há na casa da Samanta? Então, there are eight rooms. Há oito cômodos. Entre sala, cozinha, banheiro, né? Então, contando quantos cômodos. Letra D. How many rooms are there in Richard's home? E quantos cômodos há na casa do Richard? Five. Então, portanto, também vou responder there. There are five rooms. Ficava aqui. Five rooms. What is Samantha's favorite place in her home? Vocês conseguiram entender qual é o lugar favorito da Samanta? É o jardim, né? Então, it is her garden. É o jardim, né? E qual é o lugar favorito do Richard? É a sala de estar. It is his living room. Vocês viram que aqui a profe já usou os pronomes possessivos, né? É o jardim dela. É a sala dele, né? Que aqui ele estava perguntando sobre a Samanta. E aqui sobre o Richard. Ok? Então, aí vocês dão pausa no vídeo agora. Para vocês conferirem as respostas certinho. E ver se é que você está correta. Tá? Para daí a gente continuar com a aulinha aqui sobre o there be. Ok? Então, sexto ano, voltamos aqui. Tá? Ainda aqui na página 10. Tá? Com there be. Certo? Negative and interrogative forms. Nós começamos a estudar o verbo there be lá no comecinho das nossas aulas. Lá na página 4. Tá? Estão lembrados? Né? Do there is e o there are. Que eles indicam haver. Né? Então, há uma professora nessa sala de aula. There is a teacher in this classroom. There are eu uso para indicar quando há mais de uma pessoa, mais de um objeto. Né? Então, aqui nós vamos ver como que ele funciona na forma negativa e interrogativa. Tá bom? Então, aqui na primeira atividade, ó. Vocês vão conectar, ou seja, vocês vão ligar as sentenças de acordo com a entrevista lá da Samanta e do Richard, né? Que eles conversaram sobre a casa deles. Então, no caso. There is a big living room. Então, vocês vão ligar. There is lá no a big living room. Certo? There isn't. There isn't. Que não há a garden, but there is a playground. Então, there isn't a garden, but there is a playground. There are. Há. Aqui no caso, há mais de um. Então, no caso, eight rooms. There are eight rooms. E there aren't. Que não há any flowers. Certo? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a ligação. Tá? Então, conferem aí se vocês ligaram certinho. Ok? Então, o there is é para indicar que há um. O there isn't é para indicar que não há. O there are é para indicar que há mais de um. E o there aren't é para indicar que não há. Então, a gente vai completar esse quadro aqui com as formas do verbo be que estão faltando. Tá? No caso aqui no singular. Tá? Na linha ali do singular. Qual seria a forma negativa para there is? É só nós acrescentarmos o not, crianças. Olha só. Então, é só vocês fazerem isso aqui. There is not. Certo? There is not. Essa é a forma negativa. Tá? A forma abreviada é there isn't. Certo? Essa é a forma abreviada. Tá? Lá na segunda linha. O que que tá faltando ali no plural? There are. Tá faltando o are. Né? Não tem a forma abreviada para there are. Na forma negativa é there are not. Que já está escrito ali. Né? There are not. E a forma contraída é there not. There are not. Certo? There are not. Que eu abreviu aqui, ó. O not com o ar. O is com o ar. Então, o que que eu faço? Eu corto o o. Tá? No lugar desse o, eu coloco esse apóstolo. Ok? Eu junto as duas palavrinhas e no lugar do o, eu coloco esse apóstolo. Igual a gente faz ele lá, o verbo vem quando a gente abrevia ele sozinho. Tá bom? Essa questão três aqui é só para vocês ouvir. No caso, ouvir de novo, listen, né? Mas aqui não é necessário. E prestar atenção nas perguntas. Como? O que que acontece com o there is e o there are na hora de fazer a pergunta, gente? Na hora de fazer a pergunta, acontece uma troca de lugares aí, tá? Que o verbo be vem antes da palavra there. É isso que vocês vão escrever aqui nessa questão três. O verbo be, o verbo be, no caso is e are, vem antes da palavra there. Então, daí vai ficar assim, ó. Is there a time? Então, as perguntinhas que foram feitas lá na entrevista, elas eram feitas assim, ó. O is e o are vem antes da palavra there para fazer a pergunta, tá? É a única coisa que muda. Então, aqui na página 11, onde você tem que completar com o verbo be aqui, ó. Então, vocês vão colocar is aqui na primeira e are aqui na segunda, né? Aqui diz assim, ó. Complete o diagrama. Questions and short answers. Então, is there a garden? Então, como é um jardim, então eu vou usar is. Are there two bedrooms? Então, se são two bedrooms, a minha pergunta é com are. E a resposta aqui, ó. A resposta positiva. Então, eu uso aquela forma abreviada lá, negativa, ó. No, there isn't. Aqui nas respostas do are. Yes, there are. Tá? Ou no, there aren't. Ok? Muito bem. Então, aqui no your turn, nós vamos escrever as frases na forma negativa, tá? Vamos ver se vocês conseguiram entender como que forma as frases na forma negativa, tá? Então, o prof vai fazer com vocês esse daqui, certo? Então, nós vamos apagar esse aqui e vamos fazer esse exercício aqui. Olha lá. N posters on the wall. Então, eu quero dizer que não há nenhum pôster na parede. Mas a palavra posters está no plural, né? Posters. Então, quer dizer que eu tenho que usar o verbo there be no plural, né? E na forma negativa. Então, there aren't any pôsters on the wall. Então, isso aqui, o exercício me deu. Certo? Certo? Isso aqui, o cara, no exercício. Isso aqui, a prof acrescentou. Tá? Isso aqui foi o que a prof acrescentou. Que foi o there aren't. Por quê? Porque essa palavra está no plural. Então, eu tenho que usar o verbo no plural. Tá bom? Letra B. A video game in Susan's house. A video game. A indica. Certo? Então, quer dizer que eu vou dizer que não há. There isn't a video game in Susan's house. Certo? Então, o que foi acrescentado aqui? There isn't, né? Isso aqui já estava na frase. Já estava no exercício. Letra C. A TV in Julius Bell. Então, de novo, singular. There isn't a TV in Julius Bell. Ok? Então, o A indica singular. Uma TV. Portanto, eu vou usar no singular aqui na forma negativa. Tá? E letra D. New computers in my school. New computers. Computers. Está no plural. Novos computadores. Então, eu preciso usar o verbo no plural também. Então, there are. Só. Como o exercício pede para eu usar na forma negativa. There are. New computers. In my school. Okay? Understand? That's it. Deixa eu ver o que nós vamos fazer lá. No caminho de utilidades. Ok. Então, hoje nós vamos parar aqui, tá? E aí, vocês vão fazer os exercícios onze, doze, treze e quatorze do caderno de atividades. Tá? Esses exercícios são relacionados aos conteúdos que a gente já estudou. Então, o exercício quinze não é para fazer ainda, que a gente ainda não viu as preposições. Tá? Então, é só o onze, o doze, o treze e o quatorze do caderno de atividades. Tá? Aí, esse exercício dois aqui a gente vai fazer na próxima aula. Tá? Que é com relação à forma negativa, à forma interrogativa. Tá? Então, a gente vai parar por aqui. Tá bom? E eu espero vocês a próxima aula com esses exercícios feitos, tá? Vocês têm que me enviar, porque esses exercícios aqui, a prof vai resolver se a gente vai corrigir ou se eu vou mandar a foto deles para vocês. Tá bom? Mas eu só vou mandar foto depois que vocês me mandar os exercícios prontos. Tá? Beijinho, tchau, tchau.